Ah! Feliz 2020! Estamos de volta com o vlog semanal aqui no canal Diário Plane Alta. Eu coloquei lá no meu Twitter, né, uma... Eu coloquei lá pro pessoal que tava afim de voltar a fazer esses vlogs e muita gente acenou positivamente, né, respondeu lá, que adoraria ver. Então estamos aí voltando com os vlogs semanais que nada mais nada menos é do que um resumo aí da minha semana, bastidores do canal, bastidores do meu trabalho aqui na Bazaar de Bagdá e de todos os eventos que eu tenho participado. Esse ano tá prometendo muito, a gente vai ter muito evento esse ano pra participar. Estamos apenas em janeiro, primeira semana do ano. E olha com quem eu já estou aqui, ó, ó, esse doidão aqui, ó. Certo, Ralf. E aí? E aí? É nóis que tá? Na hora mesmo? Eu estou com esse doidão aqui hoje na Bazaar de Bagdá porque nós vamos gravar muito conteúdo aqui. Olha só, falando que esse cara é um doidão, a gente vai gravar aqui, é, gameplay. A gente tá preparado com dois deckzinhos modern. É, esse aqui vai demorar um pouquinho pra finalizar a edição, né, então talvez vá sair no finalzinho do mês, no comecinho de fevereiro, mas então se vocês quiserem saber o que que vai rolar, aguardem aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, não deixem, não percam nenhuma novidade. É, e além disso a gente também tem uma grande novidade que é apresentar ele aqui como o nosso... Nosso... Embaixador. Embaixador. Embaixador da Bazaar Game ali, ó, já tá com a camisa. Tamo aqui, ó, agora tá um minutinho junto aqui. Já tá fazendo aqui, ó, já tá falando com a câmera. Aqui, aqui é lindo aqui, ó, uma câmera, duas câmeras, terceira câmera aqui. Estamos aqui no nosso, nossa salinha de reunião barra estúdio aqui da Bazaar de Bagdá. Essa semana também é a semana que antecede aí ao pré-release, né, de Teros, então... É semana que vem já? É semana que vem já, esse menino aqui também vai tá aqui na loja pra gente fazer uma brincadeira aí, de pré-release. E... Vai ser no sábado ou na sexta, nós vamos jogar? Vai ser na quinta-noite e na sexta. Legal. Quinta-noite e sexta, então vai ter bastante coisa pra vocês. Eu não sei exatamente quando que esse vídeo vai tá indo ao ar, eu acho que eu vou tentar lançar toda segunda-feira os vlogs. Então essa semana ainda tem algumas coisas especiais, eu devo gravar conteúdo ainda sobre Teros. Tem mais uma pessoa que eu convidei aqui pra vir na Bazaar pra gravar comigo, que provavelmente vai vir aqui no sábado. Então vocês vão ver mais pra frente aí nessa gravação. E vamos ver aqui no que vai dar essa loucura aqui. Espero que dê tudo certo, que vocês gostem muito desse conteúdo, beleza? Então vamos nessa. Passar uma tarde toda aqui gravando, né, jogando, produzindo conteúdo. E aí você pensa, pô, o cara deve tá cansado, vai embora, né, depois de uma tarde toda gravando conteúdo. Mas não aqui, ó. E aí, doidão? Viciado, irmão. Viciado. No mesão de commander. Fazer o quê, né? Enquanto isso, tô com o meu amigo Derek aqui. O que você tá fazendo aí? Tô estudando meu commander. O commander que ele tá montando todo em japonês. Foca, caralho. Foca, foca, não foca. Aí, porra, olha lá. A gente tá montando o deck todo em japonês. O deck tá ficando bem bonito. Preciso, né, como é que fala? É, parabenizar. Mas vamos ver, porque ele falou que toda vez que joga com alguém, olha o Shield, né, tinha que ser o Aifu, né, ele diz que toda vez que joga com a galera, ele tem que explicar completamente o deck. E eu tô querendo marcar de fazer um conteúdo com ele também, desse deck, pra gente ver o tamanho da tristeza que é esse deck, né? Vamos ver se em breve a gente trair esse conteúdo pro canal. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver isso, querem ver esse deck louco do Derek aí, todo em japonês, no canal aí em breve. Deixa aí nos comentários. E vamos continuar aí nossa semana pra ver o que tem de bom a mais aí nesse vlogzinho aqui. É um novo dia, mas eu continuo aqui na Bazar de Bagdá, dessa vez com o meu camarada Brunão, olha ali, ó. Lá no fundo escuro e eu estou bem iluminado. Nossa, eu olhei pra luz, agora estou cego. Continuando esse vlog aqui, galera, a gente tá aqui na Bazar de Bagdá hoje pra gravar um conteúdo bem legal, que é um review de todos os produtos aqui de Teros, a Lei da Morte. Brunão, o que nós temos aqui nesses produtos? Bom, a gente vai ter bundle, a gente vai ter booster box, vai ter planeswalker decks também. Bundle, planeswalker decks. O produto não falta. Sim, e uma box de collector boosters que a gente vai fazer o unboxing agora pra vocês verem. Desses produtos aqui, a gente vai fazer o unboxing da booster box pra botar lá no canal da Bazar de Bagdá. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem um pulinho lá depois. E a gente também vai fazer o unboxing e o gameplay dos PWDX, gameplay físico. E aí depois a gente vai pegar esses códigos, já estou dando spoiler, né? Sim, aqui ó. Aqui tem spoiler. A gente vai pegar os códigos e fazer uma revanche, sabe pra quem que vai ser a revanche. Lá no meu canal, quer dizer, aqui no meu canal, né? No Diário Planeta. Só que no Magic Arena. E aí, nesse vídeo, eu vou sortear pra vocês aí dois PWDX. Então, galera, fiquem ligados porque eu e o Brunão, a gente vai esse ano trazer muito conteúdo pra vocês aí no canal da Bazar de Bagdá. Sobre produtos da loja e também produtos não só de Magic the Gathering. O que a gente tem aí pra gente poder produzir conteúdo esse ano? A gente pode fazer de Pokémon, de Kiforj, de board games genéricos, dos campeonatos que a gente faz aqui. Exatamente, vai ter bastante conteúdo de campeonato esse ano. E aí, fiquem ligados, eu vou deixar o link na descrição e vamos continuar esse vlogzinho aí porque essa semana tá sendo longa. Tá sendo de muita novidade, de muita coisa boa e eu imagino que no final dessa semana eu vou estar morto com tanto conteúdo pra editar. Exatamente. Bora pra frente, Brunão? Sim, bora. E caramba, estamos aqui mais um dia. Hoje é sábado, no caso. Olha com quem eu estou. Olá! Bianca, do Life is Magic. A gente acabou de gravar um vídeo sobre as artes de Tero. Sim. De Tero, Bianca, que é muito fã, né? Muito fã de Tero. Arte pra você? É o Respiro Arte, né, gente? Exatamente. Eu sou artista, produtora de conteúdo, Lava Cozinha e Passa, mas arte pra mim é o fundamental. Exato. E esse vídeo, cara, eu gostei muito de ter feito esse vídeo. É um vídeo que eu, sabe, quero que tenha cada vez mais aqui no canal. Eu espero que vocês gostem muito. E provavelmente vai sair talvez aí na primeira semana de lançamento, da coleção. Eu espero que vocês fiquem ansiosos assim como eu estou ansiosos pra lançar esse vídeo. E não deixem de assistir, não deixem de prestigiar, né? Porque eu acho que arte dentro do Magic também é uma coisa muito importante, né? É, eu acho que se viesse só realmente o texto das cartas, a gente não jogaria esse jogo por 25 anos, né? Porque é a realidade que o Magic tem. Então, gente, dá um joinha, curte, compartilha. Compartilha com a galera. Porque é muito importante pra gente que está produzindo conteúdo artístico ter esse tipo de vídeo aqui. E eu só tenho que agradecer ao Thiago pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer. E eu já falei, eu espero que a gente tenha muito mais conteúdo juntos aqui daqui pra frente esse ano. Eu já falei, é uma das resoluções do meu ano. É ter bastante colaboração. Ter bastante pessoas dentro da comunidade de diversos aspectos diferentes aqui dentro do canal. Eu espero trazer muita coisa legal, interessante pra vocês. Minha semana está sendo corrida. Se vocês estiverem vendo esse vídeo de vlog, vocês podem ter certeza que foi suado pra fazer. É o primeiro do ano. Eu quero voltar a fazer toda semana isso. Eu arrumei essa sala aqui maravilhosa aqui na Bazar. Olha só. Muito legal, gente. Tudo bonito aqui pra gente gravar bastante conteúdo. Gravei com o Bruno ontem aqui. Por mais do Thiago vlogando, gente. Porque o Thiago vlogando é muito sucesso. Eu adoro. É, eu não sei se vai ficar tão bom. Mas acho que mesmo não ficando muito bom, talvez eu poste só pra eu poder ter essa motivação de ficar postando toda semana certinho. Então, com certeza. Com certeza. Então é isso. Não sei se esse é o final ainda do vídeo. Se não for, vocês vão ver mais alguma coisa aqui na frente. Mas... Bem, eu não sei. Não sei o que fazer agora. Estou perdida. É vlog. Vlog é assim, entendeu, gente? Vocês querem ver como as coisas acontecem. Elas acontecem por essa jeito. É, porque basicamente pra mim terminou a gravação. Mas eu agora estou correndo pra casa porque eu vou fazer uma live agora com o Corvac sobre a nova coleção. E talvez eu pegue algumas coisinhas dessa live pra mostrar pra vocês como a gente fez. E aí a gente encerra esse vídeo. Beleza? Valeu, valeu, gente. Tudo de bom. Então é isso, pessoal. Chego ao fim deste vlog semanal. O primeiro vlog. Eu espero que seja de muitos. Eu estou aqui, inclusive, editando ele, né? Fazendo essa finalização. Eu imagino, na minha concepção, esse vlog não ficou a melhor coisa possível que poderia ter ficado. Mas é a volta de um projeto que eu iniciei ano passado e que eu quero dar continuidade esse ano e que eu quero fazer algo bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho dos bastidores das gravações dessa semana, que foram muitas. A semana passada foi muito intenso. E queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês estão mais ansiosos pra ver. é o vídeo com o Lerson, é a volta dos gameplays físicos no canal, são os reviews e os unboxings aí que a gente vai fazer pra Bazar de Bagdá, ou se é essa análise que eu fiz com a Bianca das artes de Teros, né? Eu tenho certeza que todos os vídeos vão ficar muito legais. Vocês vão ver esses vídeos aí ao longo das próximas semanas e eu espero que realmente o resultado atenda às expectativas de vocês. Não esqueçam aí de deixar o like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários críticas, sugestões, feedback pra mim é sempre muito importante, vocês sabem que eu ouço vocês. E também, se vocês chegaram até aqui e ainda não são inscritos do canal, sinceramente, vocês estão perdendo tempo. Escrevam-se aí porque vocês vão me ajudar pra caramba. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vlog semana que vem. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta